Urgente! Olha o que está acontecendo no centro do Recife, nas proximidades da faculdade e colégio americano Batista. Todas as faculdades nesse momento ali estão totalmente rodeadas de água. Isso aí fica mais ou menos próximo ao derby. Foi filmado de um ônibus. Assista ao vídeo! E agora você vê aí a Conselheiro Aguiar com a Domingos Ferreira em Boa Viagem. Olha só, muitas casas aí. Muitas casas, muita água e todo mundo tentando aí passar, né? Todos tentando passar e não conseguem porque está totalmente desilhado. Isso aí é a Vila Domingos Ferreira em Boa Viagem. Incrível! O ônibus aqui em Boa Viagem é meu estancou. Está parado, enfim. Não sai não. Tem um ônibus aqui na Vila. Porque não estão passando. Tem que estar mais na Vila. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Isso aí é o prefeito João Campos e o governador Paulo Câmara. E aí E aí E aí E aí